E aí internauta, pra você que esperou ansiosamente por esse dia, esse dia chegou, e chegou tipo como? Eu sou da Leste, cheguei, mas tô saindo fora, vim chamar a SOP, vem, mas só se for agora. Roda aí, produção! Minha quebrada, Morro da Fé, MC da Leste, eu sou da Leste, e hoje o funk TV visita é comigo, se liga aí. Ô, tentação, fora do normal, quem tem motor faz amor, quem não tem passa mal. Ô, tentação... Hoje a sua funk TV visita está imperdível, quem tá do meu lado? MC da Leste. Cheguei no funk TV, que nem tinha tsunami, estralando alto, falante, eu quero faz money. Comprei uma house de boy, lá em Fernando de Noronha, com vídeo inteiro ao TAP, assistindo nóis na funk TV visita. É nóis. Só pra se localizar, aqui é Cangaíba, Penha, é isso? Cangaíba, Penha, Zona Leste, São Paulo, Brasil. Você sempre morou aqui, desde pequeno, ou quanto tempo você mora aqui? Então, minha vida toda eu venho aqui na Zona Leste, na Penha, né? Nunca me mudei pra outras localidades, só me mudei e fui pra perto mesmo, que é a Vila do Sapo, né? Onde que eu me resido agora. Cresceu aqui no bairro, estudou aqui? Isso, onde eu cresci, fiz amizade, amigos, uns inimiguinhos também, tá ligado? Você estudava por aqui também? Isso, na verdade, nós estamos em frente à nossa escola, Edgar e Cavalheiro, onde já fui quase expulso, onde já passei de ano, onde já repeti, onde já fiz muita bagunça e recebi poucos elogios. Como que é o da Leste Irmão? O moleque é uma humildade também, tá ligado? Faz o possível aí pras pessoas que merecem também, tá ligado? Tipo, gosta de ajudar o próximo, sempre tá aí, tá fortalecendo os molecada que começam no funk também, né? Que é o mais importante, que a criançada que é o futuro nosso, né, do funk, né? É o principal aí, tá fortalecendo as crianças que tá chegando, né? Se não, o funk acaba, para nós, nós morrem e acabou o funk, mano. Quem é o mais velho e quem é o mais novo? Eu sou o mais experiente. Vamos dar uma palhinha? Mostra aí o que vocês fazem de melhor. Tô ouvindo o beat de André. Tchau, tchau, tchau. Traz tequila aquelas que é bebê, novinha louca, novinha louca, só quer beber tequila e depois beijar na boca, novinha louca, só quer beber tequila e depois beijar na boca, ela é gostosa, bonita e sensual, mas não mete mala e nem se achata. Agora a gente entrou aqui dentro da escola, onde o Dalai estudou quando ele era pequeno. Eu já vi que aqui é referência, a gente parou aqui, parou a escola também, tem criança, tem adulto, todo mundo aqui. Pra mostrar também que o Dalai foi um progresso múltiplo, tá ligado, que quando eu cheguei aqui eu não tinha nem telhado, nem nada, tá ligado, senão que a escola também progrediu junto com nós, tá ligado, graças a Deus. Fiquei feliz mesmo, não sabia não que estava assim desse jeito, faz um tempinho que eu não venho aqui, entendeu? Vocês estão lembrando minha infância, até agradeço a vocês de verdade, de verdade mesmo. Que hoje você é uma referência pra eles, porque em volta todo mundo parou pra ver o MC da Leste. Então, isso é gratificante, né, jamais imaginei, né, um dia na escola que eu quase já fui expulso, entendeu, aprontando. Hoje em dia nós voltar com outra visão, entendeu, poder estar dando incentivo pros meninos até estudarem, entendeu? É diferente pra mim, tá ligado, é estranho também, tá ligado, que nunca aconteceu isso comigo, entendeu? É tudo muito novo, graças a Deus. Mas é tudo muito bom, é uma energia positiva, é uma coisa muito boa, não é? Demais, demais. A família é uma grande base? É essencial, essencial, não só uma base não, como a estrutura, né, na verdade, total. Porque é o começo, meio e fim, é onde que você começa, onde que você permanece, onde que você vai terminar, entendeu? E peço mais lá do família, lá do favela, porque favela também é minha família, entendeu? Porque onde que eu cresci, tá ligado? Onde que me acolheram, os amigos, sei lá, muita gente, entendeu? E você tem esse apoio da sua família? Você tem essa base, essa essência? Hoje em dia eu tenho, hoje em dia eu tenho, mas quando eu comecei era meio discriminado. Até então, por quê? Hoje em dia eu canto funk mais light, né, mais ostentação, mais, tipo, mais bonitinho, tá ligado? De escutar, mas gostei de ouvir, mas antigamente quando eu comecei, fazia um funk mais doido, tá ligado? Mais neurógico, tá ligado? Tanta, tanta uma, um pedacinho de uma que você começou, do primeiro sucesso da Emissão da Leste. De quebrado em quebrado em qualquer lugar, os velhos me viram, pode chegar, mas pode vir, pode parar por nós. Bom dia dos menores, atitude e disposição, é uma forma de expressão. Sintonia, sou eu, por você, de onde pra onde é conexão. Vou falar dos melambolados, que parte pra ganhar portão. Papai, voltados com o pensamento, a intenção de matar. Mas Deus me fortalece, dando esperanças pra não desistir. Com meus aliados, vou até o fim. Corro serve pelo certo, disso nunca vou me arrepender. Se é uma conta malé, vai sentir o nosso poder. Tá ligado? É nós que tá, que bota a porta nessa condição. Diaca, pistola, bloco, G3 de Falcão. A guerra foi lançada, os velhos me batem, toma um tiro pro céu. Diaca, trovão, quem bateu de frente foi o Léo. O melam é um recuo, gritando bem alto, não vou desistir. Com meus aliados, vou até o fim. De quebrar em quebrar, em qualquer lugar. Os velhos me enviam, pra chegar a água de limpa de balas por nós. O Jesus é nova, a Jesus é disposição. É uma forma de expressão. Sintonia, sou eu, por você, de onde pra onde é conexão. E assim que é, esse é o começo. Agora bateu o sinal, o pessoal tem que entrar com a escola. Mas antes do pessoal entrar, vamos fazer eles cantar um sucesso, Dança da Leste? Sucesso! Eu sou da Leste! Cheguei, mas tu saindo fora, me chamas toque. Vem, mas só se for agora. Gato, você está letadão. Eu quero, pai, quer. Agora oi, assim, ó. Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver. Ela, rebolando até o chão. Um sábado de cabana de ficar. Ela tem glória pra dançar. Quem? Ela também usa lua e brilhão. Ela gosta de praga, está de balada. E principalmente, gasta dinheiro. Tá pro balançar. Tá vendo a marca? Oba, cabana. Rio de Janeiro. Até o cartão sem limite. Que o corpo é só dói com a prática, mano. Essa talidade faz de amor. Que eu e a marro. Ela é de mala, de gripe, portada. É de futebol. Que o corpo é esse cendal é top de linha. Não sei mas tem camu. Acho que é tão frio de louca. Ela tá olhando pra mim. Só que vai ser vencido. Tem que ver. Devo soar aqui, tu vai ser feliz. Tem um vítima do pé e um. Então, tô querendo me mostrar. Mas sabe qual é? Seu tomé é? Quem vai olhar? Quem é essa menina de vermelho? Vim pro baile só pra ver. Ela, rebolando até o chão. Usador de cabana e mil chica, ela tem gala pra gastar Ela ama o que o funk inteiro é pronto e bom Sabe que o da leste é tudo de bom Amanheceu, é dia de visita e eu estou feliz E dele já, agradeço a Deus por ter minha família hoje perto de mim Tamo junto, Funk TV, é nós que somos MC Teste, MF, MC da Leste, vou lembrando o tempo de escola Eu chamo ela de bandida, ela me chama de vilão A verdadeira, mas, mas, Deusa da ostentação Ela gosta de raia, pus e tem uma de cada cor Chama as amiga, põe um shortinho, meu Deus, aumenta esse calor Ela quer dançar, ela quer se divertir Não tem mais o que comprar, então fui pro baile curtir Garota envolvente, do sorriso atraente É isso aí, internauta da Funk TV A gente acabou de chegar aqui no campo do Jaú Que é um time referência aqui do bairro do MC da Leste É isso aí, da Leste Isso mesmo, a gente cresceu também, né? Jardim Jaú, representa muito na nossa história E aqui também aconteceu muita coisa na nossa vida Onde nasceu o pobre louco também, né? Um dado O que acontece? Aqui é um, onde tipo, vários times se encontram Até hoje, né? Mesmo, tem várias copas aqui, tá ligado? Aqui é da hora mesmo, por causa disso daí Muita união Às vezes talvez saia um pouco de briga, ligado? Mas aqui é o Jaú e estamos juntos aqui até o final E você já vem aqui jogar bola de final de semana Ou a correria dos bailes não deixa, não dá? Eu não jogo bola, né? Mas nem se eu tivesse tempo eu nem ia conseguir Porque eu não sei jogar bola Agora me fala, como que você se envolveu no mundo do funk? Como começou o MC da Leste? Então, começou lá naquela escola Bastante aqui também no Jaú O que acontece? Nós se reunia aqui também um pouco, tá ligado? Fazia umas limas na hora, em frente de casa, entendeu? Cliente, consciente Pegava a história de amigos que era daqui mesmo, entendeu? E montava uma música Em cima disso tudo, entendeu? Da nossa realidade E nem, onde que eu criei amor pelas quebradas, entendeu? Foi aqui, ó Entendeu? Onde que eu lancei todas as quebradas Representando a minha quebrada Exaltando a quebrada de todo mundo, entendeu? E foi onde que fui expandindo o meu trabalho também, entendeu? E onde eu fui reconhecido Graças a Deus, eu sou querido em várias outras quebradas aí Em São Paulo todo Você falou da música Amor pelas quebradas Canta um pedacinho dela Nunca esqueci a minha origem Peço a Deus que seja iluminada Onde cresci e fiz amizade Eu amo minha quebrada Correi com o certo, fui fortalecido Desde menor Ai moleque Então veja, olha só Molequinha assim, ó Você ama a sua quebrada Você ama esse lugar Você ama a Penha, a Zona Leste Demais Foi onde me acolheu, né? Todos os braços, todas as pernas Onde me abraçou de um jeito, sei lá, né? Você vê, né? Como que é o carinho aqui que eu tenho, né? Tipo, não tá no dia a dia mesmo, entendeu? Eu vou na padaria, tá ligado? Aí tem pessoas que reconhecem Vou no banco, tá ligado? As pessoas cumprimentando o dia inteiro, assim, tá ligado? Graças a Deus eu gosto muito também disso tudo Onde as pessoas gostam demais de mim Vou no shopping, comer alguma coisa Vou fazer umas compras, entendeu? O povo reconhece, entendeu? E aqui é onde eu me sinto bem, entendeu? E quem te deu esse apoio? Quando você quis entrar no mundo do funk Quando você quis começar Quando você falou Eu vou ser MC Quem tava do seu lado? Quem te ajudou e falou Eu vou dar essa força pra você subir? Chaveirinho Andre, Luan Os meninos também do Shopping Penha Que nós reunia Ficava cantando, fazendo rima na hora Os meninos também de uns campeonatos O Pá também, tá ligado? Que tinha no... Em São Miguel Que é o Ricardo Sucesso O Henrique Jamba Explosão Bar, tá ligado? Vixe, é muita gente envolvida nisso tudo aí, tá ligado? É um crescimento feito de muitas pessoas, entendeu? E graças a Deus a Resolve absorveu O melhor de cada um, tá ligado? E tá aí hoje como que nós estamos, entendeu? Primeiro show que você fez Quantas pessoas tinha? Poxa Primeiro show foi na favela do Guga Ali atrás Uma live constituava em bastante gente Porque já tinha uns MCs que eram estourados na época Que era o Lelo Trezentos tiros por minuto Foi sequência de Papum Tá ligado? Também tinha o Keké Ah é, ah é O golzinho voltou de ré Chiqui Amaro Vixe, mano Entre outros Eu era um daqueles MCs Que se envolvia, tá ligado? Pedia oportunidade E os meninos concederam, tá ligado? Tem um bagulho que eu lembro bastante Foi o Keké que me chamou Chamou pra cantar junto com ele Em cima do palco, tá ligado? Aquele bagulho eu gravei na minha mente também, tá ligado? E ficou também eternizado pra mim Porque na minha quebrada eu não era reconhecido E eles eram, entendeu? E dali também foi uma porta pra quê? Pro povo me olhar, entendeu? Pra eu ter minha visibilidade Depois dali eu fui criando, tá ligado? Me engatilhando Conquistando o meu público, entendeu? E hoje tá assim Eu lembrei de uma música E eu sou muito curiosa pra saber E eu tenho certeza que o internauta lá de casa também A música fala Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro bar Qual a inspiração dessa música? Bom Eu sempre gostei da cor vermelha, né? Aí no caso tem a minha mulher Gosto que ela se vista também bem, tá ligado? Mas, além de tudo isso Tem muitas meninas que curtem baile funk Que são denominadas novinhas, né? Que gostam de colocar um vestido curto Ficar atraente O papo dos menininhos, pai, entendeu? O que acontece? Eu fiz essa música Pensando nos meninos Que cantam pra elas também, tá ligado? E eles vê-la passando E não conhecem muito a história dela Ela não sabe quem é ela Aí ele pergunta Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro barco só pra ver Ela Rebolando até o chão Usado Te cabanagrificar Ela tem grana pra gastar Ela Também usa Louis Vuitton E com essa onda da ostentação, né? Que fala de dinheiro De carro importado Bastante luxo, tá ligado? E eu falo um pouquinho do que ela gosta Ela gosta de pé Gosta de balada Principalmente de gastar dinheiro Vai pro Guarujá Hotel Beira Mar Cobre a cabana Rio de Janeiro Ela tem um cartão sem limite Que compra chandó em folga de camaro Põe a sandália gladiador Que eu me amarro Ela mexe mala de grife importada Perfume chuancho Unha desenhada Ela é top de linhas Bande elegância e glamour Acho que eu tô ficando louco Ela tá olhando pra mim Se tiver solteira vem que vem Que eu garanto que tu vai ser feliz Entre o ronco da R1 Não tô querendo me mostrar Mas sabe como é? Eu tô a pé Quem vai olhar quem é? Essa menina de vermelho Eu vim pro baile só pra ver Ela Rebolando até o chão Com o saldo de cabana de ficar Ela tem grana pra gastar Ela Sabe que o da Leste é tudo de bom E assim vai Você falou que infelizmente a vida deu uma rasteira no pet O pet passou um tempo fora do ar Ficou um tempo preso Mas encontrou o funk Que te deu uma nova oportunidade na vida Não é isso? Digamos que eu fiquei um pouco desinformado do mundo Aí Você sabe né A mente tá desocupada lá dentro Se você ficar pensando em besteira Você só vai ocupar somente com mais coisa ruim Então Nada melhor do que ocupar coisa boa E o que? Eu procurei o funk né O funk abriu as portas pra mim De um jeito que eu falo pra você Mudou minha vida Transformou minha vida né Fala pra ela qual que é o hino da cadeia? O hino da cadeia? De visita Foi uma música que nós compramos Uma música que a gente compôs né Que legal Todo dia de visita Todo dia de visita A gente levantava de manhã Eu nem levantava de manhã Eu tava dormindo De um monte de cara Ô Mãe Paca não sei o que Vamos lá Vamos lá fazer um batuco lá Cantar uma música lá Aí eu ia Gostava pra quadra E cantava Era mais um menino assim ó Amanheceu É dia de visita E eu estou feliz E desde já Agradeço a Deus Por ter minha família Hoje perto de mim Quero ver minha filha Ai que saudade Minha bonequinha linda Com dois anos de idade Tô ansioso Não vejo a hora Mas já me acostumei Aqui o tempo não passa Sinto um aipi Um leve cheiro de rosa Meu Deus Será que tá tudo bem lá em casa? A dor no peito é constante O coração aperta Uma lágrima rola Minhas mãos até gelam Deixa pra lá É dia de visita Não quero saber Dos problemas da vida Cada segundo parece uma hora E cada hora parece um dia E aí vai indo pôr E foi assim né Eu tive a visão né Mas lá de dentro mesmo Eu já tive a visão Falei caramba mano Se o pessoal daqui de dentro gosta Por que o pessoal lá de fora Também não vai gostar né Aí eu procurei tirar tudo Que era de ruim na minha vida né Procurei me aprofundar no funk Escrever letras Entendeu Que nem Meu irmão compõe também Eu também compõe Entendeu Umas letras também Tô indo pra cima E cada dia que passa aí Eu tô mostrando aí Que a pessoa pode mudar né A pessoa pode mudar né Porque a pessoa errada Quem nunca errou Que atira a primeira pedra né Claro A pessoa com certeza pode mudar E eu passo pra todo mundo aí De casa aí Que o funk Vem abrindo as portas pra mim Pode abrir Pode também abrir pra você também né Pode ser um caminho Uma coisa que eu acho curiosa também Na história toda Parece que ele tava pressentindo Que ele ia ser preso Ele já vinha fazendo Um negócio errado E umas duas, três semanas antes Ele compôs uma letra Isso Mar de rosas Não foi isso? Mar de rosas Canta aí Cara eu não lembro como fosse hoje Cheguei de manhã Nossa Bagulho é louco Tá vindo da vida errada Costei pra casa Nem dormi Eu cara Eu vou escrever uma música Aí eu sentei Sentei com a mente a milhão Com a mente a milhão Aí eu comprei assim Mais ou menos assim Um peda assim ó Eu sei que a vida não é um mar de rosas pra ninguém E a cobrança de Deus é severa Levanto minha cabeça e sigo em frente Pelo caminho de espinhos E lá no fim vejo uma flor Pode até ser mais difícil Mas no final sou vencedor Confio sempre na palavra Porque Deus tá da mão não falha E o que é meu por direito Tá escrito Tá escrito Tá escrito E ninguém pode mais mudar Se você pensa Que assim minha vida acaba Do outro lado você paga Pode até parecer cruel Mas é o justo É o justo É o justo Pra quem vira as costas pro céu Tá ligado? Como que foi essa mudança? Mudar desse funk A vida Da realidade Pra esse funk ostentação De glamour De dinheiro Carro Eu digo que eu não mudei né Ainda Porque tipo Eu faço vários estilos Eu tenho um funk melody Falando de amor Tenho um funk consciente Falando Exatamente da realidade Tenho um funk de ostentação Um funk de ostentação Atinge a zona sul A burguesia E as pessoas que querem ter Alguma coisa também Tá ligado? O funk de consciência Atinge o público mais também do rap Também algumas crianças Que querem Que tem a cabeça já Mais evoluída Algumas pessoas também De periferia Que não Não tá satisfeito Com a situação Entendeu? Ou seja Com esses funks Também tem um melody Que atinge mais as adolescentes Que gostam mais de falar de amor Que se identifica Que se apasionadinhas Isso O que acontece? Ela se identifica E com isso Você tendo vários estilos Você tendo uma Vamos dizer Uma elasticidade Na sua carreira O que acontece? Você atinge vários outros públicos Entendeu? Você atinge mais pessoas E com isso Você vai ganhando mais Credibilidade também Na sua carreira Uma palhinha Do Melody do Daleste Vamos ver aqui Já faz um tempo Que eu tô te paquerando E eu não tenho Um ângulo a mais No seu olhar Parece que seus olhos Estão me chamando Eu não tô conseguindo Mais me controlar Eu te quero Mas você não vê Eu te quero Você não dá bola Tá parecendo Até paquera de escola Eu te quero Mas você não vê Eu te quero Você não dá bola Tá parecendo Até paquera de escola Talvez não queira Namorar Já é um bom sinal O difícil pra mim Às vezes é legal Você é toda linda Linda Merece ser minha linda Imaginei Quem sabe Podemos sair algum dia Desculpa Insistir demais Eu tenho um bom gosto Não tem dinheiro Que pague esse sorriso No teu rosto Você chamou minha atenção E nem percebeu Eu percebi Seus olhos conversando Com os meus Dizendo um pro outro Tanto tempo que esperamos Esse momento lindo Que nós dois Tanto sonhamos Garota impossível Do sorriso incrível Gata demais De outro nível Já faz um tempo Que eu tô te paquerando E eu não tenho água Mais no seu olhar Parece que seus olhos Estão me chamando Eu não tô conseguindo Mais me controlar E assim vai indo E você já teve alguma paquera Assim na escola Já Já sim A minha verdadeira namorada Foi na escola A minha mulher Hoje em dia É a Erika Minha única mulher Alguma das minhas namoradas O que acontece? Conquistei na escola mesmo Já tive outras namoradas Na escola Naquela escola Que nós visitamos hoje E a Erika Eu conheci no Edgar também Entendeu? E foi dali que eu Fui encaminhando E hoje em dia Eu sou casado Com ela Já faz cinco anos Faz um tempinho já Fez alguma música Pra Erika? Tenho sim Que no começo Da nossa relação Começamos a namorar No dia 14 do 5 De 2008 Começamos a namorar Mas nós já ficava Muito tempo antes Aí eu fiz pra ela Verdadeiro namorado Depois que eu comecei A gostar mesmo dela Aliás Que no começo Era um moleque arteiro Tava nem aí Pra vida Aí acontece Comecei a gostar Eu apaixonei Aí eu fiz a música Verdadeira namorada Pra ela Que é daquela coisa Que eu contei pro menino Que ela ia Chegava meia noite Ela ia pra janela E vendo eu Ir pra minha casa Que era no Jaú Aqui na rua de cima Aí o que acontece? Eu vindo pra cá Eu ficava o que? Triste Porque eu queria Estar com ela Tá ligado? Aí eu cantei A vida não é tão boa Como eu queria Sem você Pra me abraçar Em uma noite fria Toda vez que fecho os olhos Pensa em estar do seu lado Sentindo sua pele Vendo seu olhar inexplicável Mas infelizmente A noite chega Estou aqui sozinho No meu quarto Sem você perto de mim Se te magoei no passado Por favor me perdoa Eu não dei valor Vacilei Te machuquei à toa Hoje sinto Agora sei Tudo que fiz errado Quase te perdi Mas vamos esquecer o passado Estou falando o que sinto Escuta o que eu vou dizer Primeira e única No meu coração No fundo, né? Aliás Erika, eu amo você E assim vai indo E se eu não estiver enganada Essa foi uma das primeiras músicas Que estourou o MC da Leste Que começou a carreira do MC da Leste Foi isso mesmo Que deu uma continuidade Que comecei com O Bode do Menor Todas as quebradas Ver o verdadeiro namorado Amor de filho Dia de visita E aí veio e vindo E não parei mais Você pensa em ter filho? Eu penso Mas pro futuro, né? Ter uma estrutura direitinha ainda Fazer um investimento Pra meu filho ter uma certeza Se já tem cachorro Já é difícil, entendeu? Eu tenho racha, angra Já é difícil Zobrar a mil Porque meu cachorro Tá doente hoje, né? Não pôde dar assistência pra ele Mas a Erika tá lá, entendeu? Então filho é coisa séria, entendeu? Não é brincadeira Então tem que pensar muito Antes de ter um filho Não vem me dizendo Que dinheiro é problema Faz por merecer Que eu faço valer A pena mulher que vão É vela Que faz investimento Financia A ousadia A lucra Com peste Dá um apartamento Sem carousadinha Eu quero paz e money Se eles tiram a onda Eu tiro o tição Na missão No último volume Zé Polvinho Fica brabo Talvez, onde a gente chegou aqui agora? Estamos aqui onde eu cresci, né? Aqui foi a casa do Daniel, na verdade, né? Onde eu tinha um ano de idade Dois anos, três anos, quatro anos Cinco, seis Até os meus quatorze Porque eu fui morar com a Erika, né? Aqui é o Jardim Jaú Aqui é a casa do meu pai, né? Hoje em dia ele mora aqui, né? Minha avó Obrigado E aqui chega e vem aqui Me vem pra conhecer mais aqui Cada uma eu casava Tô sem juízo Pois é que rola com esse europeu Depois que eu gastei dez mil Perguntaram quem sou eu Bom, agora a gente tá aqui na laje Da casa do pai do Mito da Leste Onde ele começou a compor as músicas, né? Conta aí um pouquinho pra gente A história dessa laje Então, eu fiz bastante música aqui Que nem aquelas músicas que eu cantei anteriormente Do começo Fiz aqui, tá ligado? Que nem a gente tem um negócio Um vídeo também na internet Num celularzinho do Chaveirinho Que é até na laje mesmo Irmã na hora Da Leste Chaveirinho Pobre louco faz na laje Vamos fazer a rima aí? Tu tá ligado assim que é Então presta atenção É da Leste Chaveirinho Os guerrilheiros boladão Tá ligado no papo moleque bolado Aqui é só no sapatinho Da Leste já foi mandando a rima Agora é a vez do Chaveirinho E você tá ligado? Mandando na hora Sou eu mesmo, Chaveirinho Nós tá mandando aqui na laje E nós chegou no sapatinho É os guerrilheiros boladão E se é neurose eu vou falar Voltando na antiga Você tá ligado? E se brotar E se brotar É só bala de AK É só bala de AK Tu tá ligado assim que é Eu luto contra a pressão Um salve pro Lulu Mineirinho e o apagão Tá ligado no papo moleque Eu falo só a verdade Pra todos irmão tanca fiado Eu peço a liberdade E se brotar E se brotar É só bala de AK É só bala de AK Você se expressa pelas suas músicas? Isso Me estressei bastante Tem muitas músicas que eu não cheguei a gravar, entendeu? Que expressam mais ainda a realidade da minha vida Uma delas? Minha história Tem uma música que significa tudo pra mim, tá ligado? Quando eu comecei e até o que eu sou hoje, tá ligado? É assim, ó Quando comecei Passava mó dificuldade E lá em casa Era fora da realidade É revoltante, eu sei Senti o gosto do veneno Até meus 13 anos de idade Não tinha banheiro E lá em casa As paredes eram de madeira Lembro como fosse agora Quando abri a geladeira Não tinha nada pra comer E a barriga vazia Acho que posso conseguir Aguentar por mais alguns dias Mas amanhã eu tenho escola E como na merenda Sábado e domingo É difícil Mas a gente aguenta Mas a fome não é nada Em relação ao principal Nunca entendi Por que nunca tive Uma família normal Minha mãe Meu pai Trabalhando Eu e meu irmão Na escola Minha irmã Mais velha Na faculdade Mas a vida É foda Tudo ao contrário Meu destino Aconteceu Mas entreguei tudo isso Nas mãos de Deus E hoje estou aqui Passando adiante Cantando minha história Em cima do batidão do funk Muito obrigado A atenção de todos vocês Mas o resto dessa história Venho cantar outra vez Eu Sou vencedor na porra do bagulho Eu sou funkeiro sim E disso me orgulho Levo no peito As cicatrizes do preconceito Quem não é Mete o pé E quem é Ganha meu respeito Eu Sou vencedor na porra do bagulho Eu sou funkeiro sim E disso me orgulho Levo no peito As cicatrizes do preconceito Quem não é Mete o pé E quem é Ganha meu respeito E assim que vai Essa minha história Tá ligado Um pouco de quando comecei Porque hoje em dia Com a ajuda da minha irmã Tá ligado Minha casa foi reformada Hoje em dia tem parede Mas antigamente Tá ligado Isso aqui era tudo de madeira Tá ligado Era pior que esse barracão aqui Que nós temos o costume de falar Que isso aqui é o barracão Tá ligado Era tudo de madeira Não tinha banheiro Tá ligado Se você não tivesse passado Por tudo isso Você seria o mesmo Da Leste de hoje Falar a verdade Acho que eu nem seria O Da Leste Entendeu Talvez se eu tivesse Outra criação Em outro lugar Em outra região Acho que nem queria Cantar funk Tá ligado Então acho que Graças a Deus Aconteceu isso Tudo Na minha vida Porque eu gosto Eu não queria ter outra vida Tá ligado Às vezes muita gente Que é pobre Se pergunta Por que eu nasci pobre Tá ligado Eu não Muito pelo contrário Eu me orgulho Tá ligado Porque se eu não fosse pobre Eu não ia dar o valor Ao dinheiro que eu conquisto hoje Tá ligado Então Graças a Deus Tá ligado Eu tenho uma condição legal hoje E se eu não tivesse passado O que eu passei no passado Entendeu Eu não teria a mesma Cabeça Não teria a mesma evolução Que eu tenho hoje Essa tatuagem aqui Diz muito Tá ligado É uma nota de 100 rino Uma nota de 100 dólares rino E uma de 1 dólar chorando Escrito pobre louco Tá ligado Então Significa o que Hoje em dia Estou dando risada Com o dinheiro Mas antigamente Já chorei bastante Sem ele Tá ligado Então Se retrata bastante Os dois lados da minha vida Essa tatuagem Então tem um valor simbólico Pra mim também Entendeu Ai que saudade Daquele menino Correndo sorrindo Com o sol Cheio de feio Felicidade E decepção Meu vídeo Deficante Não é como antes Hoje em seus olhos Só vejo maldade Lembro como fosse agora Um menino pequeno Codinho Moreno Correndo na rua Aqui no meio de tantas artes Eu encontrei um desenho Que tem assinatura Do MC da Leste Tem algum significado especial Esse desenho Como que funciona? Tem sim Porque quando eu criei Esse desenho aqui Eu tive assim Um objetivo forte Entendeu? E isso aqui é Como se fosse um Magnetismo Pra minha pessoa Aí eu mostrei pra ele Parece que ele se atraiu Atraiu ele Aí ele pôs a assinatura dele Eu poderia pôr a minha Pôr dos outros filhos Mas eu achei que não Se é essa É essa Então esse desenho aqui Faz parte Muito da minha pessoa Te dá energia Muita energia Quando eu entro na minha casa Primeira coisa que eu olho É isso aqui E tá aí ó Vocês estão vendo aí O que eu tenho aqui Porque eu me distraio É só desenhar Que faz muito bem Faz muito bem E aí ó Que faz ó Cílio bonito Lindo O desenho É o ponto artístico Quando o Daniel chegou E falou assim Eu quero ser MC Eu vou tocar funk Vocês nunca foram contra Falou funk não Vai ser pagodeiro Aqui sempre foi assim É o que você quer? Então vai e faz Seja um dos melhores Faz bem feito Faz com amor Falei Daniel Pode ter cinco shows No mesmo dia Mas você entra E pra aquela pessoa É o primeiro Entendeu? Que ele tá assistindo Entra com todo amor Carinho Faz com disposição E é isso que acontece Ele ouviu mesmo Entendeu? Tem as vezes contratante Já chegou de cortar o áudio dele Porque ele não para Porque ele não sai do palco Ele não sai do palco Ele quer cantar Porque ele faz com amor Ele faz com amor O que ele faz Ele ama Hoje o que ele faz Pela gente Retribuiu Todo o sacrifício Do passado Entendeu? E a minha mãe Onde estiver É só orgulho É só orgulho Desse daqui Pode ter certeza Que assim O ser humano Tem recuperação Gente Isso eu acredito Hoje eu acredito Eu posso dizer Que eu tenho A prova viva Aqui dentro de casa E aí Da Leste, fala um pouquinho pra gente como que é o Da Leste de hoje em dia. A gente viu a correria que foi pra você conseguir subir na vida, pra você conseguir ser um MC reconhecido. E hoje, como que é o Da Leste hoje? Então, o Da Leste de hoje, não tem muito segredo, né? Segunda-feira tem que dar uma descansada, terça-feira curtir com a família, quarta-feira já tem uns baile. Vai de quarta até domingo. Aí o que acontece? A nossa vida é muito corrida, entendeu? Graças a Deus. E o tempo que tem, entendeu? Nós ficamos dormindo, descansando e com a família também, tá ligado? Tirando o lazer com os amigos também, entendeu? Final de semana do Da Leste é segunda e terça-feira. É isso. Acho que de todos os MCs, né? Tem o futebol do MC, dos MCs, né? Aí que no caso é de segunda-feira, entendeu? Onde já se viste de um trabalhador comum, né? É toda segunda-feira, entendeu? Onde que os MCs têm uma descansa. Fala assim, não, hoje é dia de curtir, tá ligado? Às vezes até com umas baladas, entendeu? O chão é vermelho na cor do sangue Consequências de conflitos e guerras constantes Hoje isso vai acabar, quantos tem que morrer? Não vejo um final feliz na cara do lutador Vários morrendo por dia sem poder o que fazer Com uma esperança imortal de ser um vencedor Mais sangue vai rolar, pra que toda essa guerra? Porque Deus não desce aqui, favor ordena a terra É melhor não questionar, amanhã não ser cobrado Mais amor e esperança, que só é ilusão Milhares de guerrilheiros já estão preparados Tanto suor na batalha pra não falhar em missão Todos irmãos que foram pra nunca mais voltar A PEC nos chanduz, lutando ao lado de Deus Fora que após a morte, mais amor vai reinar Morreu por nós, para nos libertar Todos estamos no centro da batalha sofrida Lutando por quem mais amou na guerra da vida Todos estamos no centro da batalha sofrida Lutando por quem mais amou na guerra da vida Morro da fé, mexeu com a comunidade Agora toma na cara, que sente a dor Vai segurando o malé, sobe do morro da favela Favela sinistra, pra tu ver nosso valor Mexeu com a comunidade, agora toma na cara, que sente a dor Morro da fé, Chapaquete, Jaú, nossa quebrada Aqui nessa visão do morro, com seus amigos, sua família Uma inspiração, uma música que seria o momento de você cantar agora Heróis da Favela Essa é a revolta dos heróis da favela Merida do sistema, corpo aprisionado, formado e graduado Esse é o poder dos corações de aço Tranquilidade, sensação de maldade União entre todos os demais Me expressa tranquilo, não vai vir o som Porque a pressa é inimiga da perfeição Mesmo assim, nós leva a vida com sorriso na Sonhando acordar e sair do raio e voltar pra casa Passa tempo, tá tirando o tempo aqui Não passa a maior tempo que eu tô tratado aqui dentro E o tempo para a reabilitação Não é essa a verdade O homem que inventou as grades Não sabe o que é saudade A pena é longa e cansativa No fechado ou semiaberto É o primário Essa é a visão Seja bem-vinda ao inferno Por onde passei Derrubei várias lágrimas Descontrole essa saudade Tá virando trauma Fala menos, ouve mais Pra tu sobreviver Todas as cadeias mesmo o sofrimento Onde o filho chora e a mãe não vê Fala menos, ouve mais Pra tu sobreviver Todas as cadeias mesmo o sofrimento Onde o filho chora e a mãe não vê Essa é a revolta A muralha da favela Dor Perida do sistema Corpo aprisionado Reformado e gasoado Esse é o poder Nos corações de ação Eu sei, eu sei, eu sei Que a vida pra mim não mudou Mas sei que Deus tá do meu lado Objetivos alcançados Olho pra trás Do passado Lembrança de um tempo Que nem tem que ser lembrado Mas assim que é Infelizmente tem que ser Pra não ser estatística Tu mata ou vai morrer A vida é louca É muita treta Coração na sola do pé Boladão, pesadão Tá ligado que é nóis Já o canjaíbe É o morro da fé Esse é o morro da fé Essa é a revolta Dos heróis da favela Dor Ferida do sistema Corpo aprisionado Formado e graduado Esse é o poder Dos corações De concreto e aço Tá ligado, né? É A rua treze e a pavônia É nóis da nata Padre orca e melino Tudo chapa quente Vila se espejar de quem Meu cidade tira dentes Não graduzei As músicas que estouram Por último aí Eu gravei aqui Tá ligado? MCDD Vai que da hora, pô Bom, já vi seu show Já fui no seu show Já vi que você faz umas brincadeiras Umas dancinhas lá Vamos dar um takezinho? Fazer um passinho Então, grande estilo Passinho da classe A Daquele pique, meu mano Tomando a classe A Então, vamo lá Tô partindo pro baile Sempre no mau style De camisa da Urbani Pesada de oque Contrinhos da Nike Não custa logo um braide Quando não diz outro trilagem Vou cortar de Velocer De BMW Golf Sport Line Vem gata cola na grade No peão tamo de Kawasaki É o bonde dos malote Fete os camarote Que é os dono da Nike É tipo celebridade Isso é vida de majestade Se a fiat tá atacando Nós leva as amantes Pra forgar no baile Com nós é sem massagem Não tem tudo que atrás mulher Nós tem carro e tem moto E também tem dinheiro E tudo que ela se quer Vem comigo que é vida Esse é o bonde dos pica Porra é nós quitar O bonde é classe A Nós vem pra forgar Deixa nós passar Tchau velho É classe A É classe A É classe A Quando o bonde passa na pista geral Tá ligado que é ruim de aturar É classe A É classe A É classe A Nós tem carro e tem moto Aqui nós faz as piranha gama Fuck TV Sabe quem eu sou? Eu sou da Leste Cheguei mas tô saindo fora Bicha mas top Vem mais só se for agora Grados e quarenta grau Eu quero baile funk de midi de mil e cem Olha vai adiante Não vem me dizendo Ou que dinheiro é problema Faz por merecer Que eu faço valer a pena Mulher que bom a vela Que faz investimento Financia ousadia Lucra com festa no apartamento Sem carrozadinha Eu quero paz e mano E se eles tira onda Eu tiro de tsunami Só no último volume Se é povinho fica brabo Nasci pra ser patrão Nunca vou virar funcionário No pião ali é em agrá Mais de dez mil e compra De onde o cipão vem Não é da sua conta Só de junior o vestido Ficha out e é Deixo os parça de escanteio Sobe espaço Pra mais seis mulheres São as melhores bandiras Que são selecionadas Se eu fosse shake Com cada uma eu casava Tô sem juízo De Rolex europeu Depois que eu gastei Dez mil perguntaram Quem sou eu Tô sem juízo Pois é de Rolex europeu Depois que eu gastei Dez mil perguntaram Quem sou eu Eu sou da Leste Cheguei mas tô saindo fora Vem chamar as top Vem mas só se for Angra dos ex quarenta grau Eu quero baile funk De midi de mil e cem Funk TV visita Vai muito mais adiante MC da Leste Tamo em jogo Pesado esse programa hein? Vocês curtiram? Então fiquem conectados Que de onde veio esse Tem mais E não se esqueçam O melhor do pancadão É aqui Na sua funk TV Agora vai Agora vai É o funk TV Junto com o programa Vai Agora vai Agora vai É o funk TV Junto com o programa Vai Vai ligado no babo Que é reto moleque Ouça bota Fé assim que é assim que vai Tomo aqui no Morro da Fé Eu sou da Leste Solta a voz Junto com a rapaziada O moleque tá juntão Também tem várias mulherada Tá junto aqui comigo Escuta o que eu vou te dizer São Paulo USB é nóis Funk TV E agora vai Agora vai É o funk TV Junto com o programa Vai Vai O meu que mete aqui na rima Eu sou MC Pet Fechadão com funk TV É o Pet Andrei da Leste Aí moleque Zica Eu conto para você Agora vai Agora vai Agora vai Falo pra você Agora vai Agora vai É o funk TV Junto com o programa Vai Agora vai Agora vai É o funk TV Junto com o programa Vai É Kiko ZL Mas se tu não tá ligado MC Kiko ZL É o DJ Wilton É o Pet O da Leste E se tu não tá ligado Eu te falo como é O moleque é Zica mesmo É o DJ André Então preste atenção Olha eu vou te dizer Ela merece Com a funk TV Ela merece É nesse pique Ela merece Com seu charme Que poucas tem Então vem dar rolê com nós De mil e sete Ela merece Porque linda é top de linha Então Cê tá na garupa e brisa Na adrenalina Eu vou te dar um papo reto Deixa que nós faz Ó Agora vai Agora vai É o funk TV Junto com o programa Vai Agora vai Agora vai É o funk TV Junto com o programa Vai Meu pai Perfume é Hugo Boss Ou George Armand Resola sem efeita No baile funk Pode tá cheio de garrafa Ao redor do meu bonde Só cola Mas gata não lava Dinheiro com whisky Desce outra garrafa Que eu tô sem limite No baile eu lavo Com o mundo tá chique E no final foi a noite Com o apetite da goça Fechou o camarote Me lembro nas antigas Eu contava moeda Hoje eu uso a inteligência Revolução Palavaceta da goça Chegar no baile funk Vê que todos os fãs Reconhecem de longe Estilo casual chama atenção O meu bonde tá no estilo O James Bond Fecha o camarote Abra as garrafas Se eu abro a carteira Levanta a saia Faz origami de nota Um brinde pro passeiro E a nossa vitória Fecha o camarote Abra as garrafas Se eu abro a carteira Tu levanta a saia Faz origami de nota Um brinde pro passeiro E a nossa vitória Bagulho sério Você tá ligado Mandando no sapatinho Programa TV Você tá ligado Quem tá mandando É o chaveirinho O bagulho sério Você tá ligado Você é neurose É nó que faz Porque Agora vai Agora vai É o funk TV Junto com o programa Vai Agora vai Agora vai É o funk TV Junto com o programa Vai Vai Sabe quem é Vou te dizer É os seis da madrugada É de segunda a segunda O nosso bonde não para De segunda a segunda O nosso bonde não para É que o cabelo é cortadinho O perfume é importado Torceira, pedeira e cordão de ouro Os pisante é invocado Se cai pro baile Curtindo a night Então aperta o alarme É que as nove apiscais Joga o cabelo Quando vem Está sonando a nádio Dialogando E tá só andando Nós é tudo de seu lado Até fazer sim Ela já é de pavãe Só vai estar do nosso lado Cola pro baile Junto com as amigas Toda pra dançar no ferro Só tem um detalhe O camarote é meu E só sabe quem eu quero Porque hoje eu vou pro baile E deixe a riel em casa Não sabe quem é Vou te dizer É os seis da madrugada Sabe quem é Vou te dizer É os seis da madrugada É de segunda a segunda O nosso bonde não para De segunda a segunda O nosso bonde não para Você sabe quem é Vou te dizer É os seis da madrugada Sabe quem é Vou te dizer É os seis da madrugada Hoje em segunda a segunda Se tu não ligou, eu vou te dizer É o Montanha, é o Messias, moleque doido, o JC Tá legal, é nóis